Em visita à Advocacia-Geral da União, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que a AGU é uma instituição fundamental para o Estado brasileiro. Ao se reunir com a advogada-geral, ministra Grace Mendonça, e com dirigentes da Casa, Padilha ressaltou que a AGU tem um papel importante na defesa de políticas públicas das mais diversas áreas, inclusive para a retomada do crescimento. Ele também destacou que o governo respeita a independência da AGU e a necessidade de a instituição desenvolver uma advocacia de Estado. O governo tem posições que vai procurar preservar e a AGU terá que preservar o Estado e, na medida que o governo esteja agindo na defesa do Estado, por óbvio, vai estar de braços dados com o governo também. É isso que a gente está esperando, portanto, da Advocacia-Geral da União. Então, eu vim aqui para dizer que sou solidário com a Casa, com as escolhas dela e colocar a Casa Civil também à disposição, que a Casa Civil tem que ser uma facilitadora do governo. Eu sou defensor do servidor de carreira. Servidor de carreira serve o Estado. O entendimento do ministro Eliseu Padilha foi reforçado pela advogada-geral da União, que aproveitou o encontro para entregar a ele a minuta de um projeto de lei que cria a carreira de apoio da AGU. A medida é uma antiga reivindicação de membros e servidores da instituição. Ao longo de muitos anos aqui, ministro, algumas considerações que o senhor, com tanta naturalidade, coloca aqui para nós, como verdadeiras, digamos assim, premissas da atuação nossa, enquanto Advocacia de Estado. Eu acho que a Advocacia-Geral da União muitas vezes tem que saber também dizer o não e que esse não tem que ser encarado com toda naturalidade, porque temos uma missão que o legislador constituinte originário nos atribuiu, que precisa ser realizada com toda fidelidade. A importância da independência técnica da AGU também foi destacada por dirigentes que acompanharam a visita. Isso quer dizer que há necessidade de uma independência técnica da Advocacia-Geral da União nesse mistério, nessa função de defesa do Estado. E, consequentemente, ela precisa não estar somente alinhada a essa questão política, mas sim em especial para a questão técnica. Foi muito bom ouvi-lo, inclusive em relação à importância da nossa Advocacia de Estado, ao fato de que a Advocacia-Geral da União é uma instituição perene e responsável pela defesa de importantes políticas públicas pelo país. Nós somos responsáveis pela defesa judicial, não só do executivo, mas também do judiciário e do legislativo. Então é muito importante a gente ter esse reconhecimento expresso do ministro Eliseu Padilha, de modo que nós possamos, de forma independente, técnicas, exercer, na melhor forma possível, o nosso papel constitucional. A presença do ministro Eliseu Padilha na Advocacia-Geral da União foi considerada importante porque reforça a interlocução da Casa Civil da Presidência da República com a instituição, representando ainda um reconhecimento da importância dos advogados públicos federais para a defesa dos interesses do Estado brasileiro. Tenho certeza que temos na Casa Civil um interlocutor de muito alto nível, que entende a Advocacia-Geral da União como uma instituição essencial à justiça e essencial à atuação do Estado. É o reconhecimento de que a nossa instituição é valorizada pelo que ela faz, que é prestar um serviço essencial à justiça, de qualidade, na defesa dos interesses do Estado brasileiro.